Bússolas, geradores, trens de alta velocidade, exames médicos de última geração. Tudo isso e muito, muito mais objetos e tecnologias tem algo muito importante em comum, o magnetismo. Eu sou o professor Araújo, esse é o Física Faz Sentido e esse é o primeiro vídeo do canal sobre o magnetismo. Nele eu vou falar sobre as propriedades dos ímãs e também sobre o magnetismo terrestre. Mas antes da gente começar, lembra? Dá aquela curtida nos vídeos, se inscreve no canal se ainda não tiver se inscrito, compartilha com os amigos e ativa as notificações também pra você ficar por dentro de todos os vídeos que eu postar por aqui. E aí, já fez tudo isso? Legal, então vamos começar. Os ímãs, como esse aqui ou esse aqui, são corpos capazes de atrair objetos que contenham alguns metais, além de atrair ou reperir outros ímãs. Existem ímãs naturais, que contêm alguns minerais como a magnetita, e também ímãs artificiais, cujas propriedades magnéticas podem ser tanto transitórias quanto permanentes. Os ímãs artificiais são feitos de materiais ferromagnéticos, como ferro, níquel e cobalto, ou ligas metálicas. Ok, mas o que afinal você precisa saber sobre os ímãs? Em primeiro lugar, algo bem interessante, é que todo o ímã livre pra se mover, e distante de outros ímãs, vai encontrar o equilíbrio sempre na direção norte-sul da Terra. Esse é exatamente o princípio de funcionamento das bússolas, cujas agulhas são ímãs também. A extremidade do ímã que fica voltada pro norte, a gente vai chamar de polo norte magnético. E a extremidade do ímã que fica voltada pro polo sul, a gente vai chamar de polo sul magnético dos ímãs. Quando você aproxima dois ímãs, eles podem trocar forças de atração ou de repulsão. Se você aproximar dois polos iguais, norte-norte ou sul-sul, eles vão se repelir, e a tendência é que eles se afastem. Agora, se você aproximar dois polos diferentes, um norte e um sul, eles vão se atrair, e a tendência é que eles se aproximem e grudem um no outro. Mas e se você quebrar um ímã em duas partes? Será que você consegue separar polo norte de um lado e polo sul do outro? Não. Se você fizer isso, cada parte, cada metade do ímã vai continuar tendo um polo norte e um polo sul. Não dá pra separar esses caras. E aí você pode pensar, não, Araújo, mas é porque eu quebrei errado. Se eu quebrasse só uma pontinha de uma dessas partes, eu poderia ficar só com o polo norte? Não, você não poderia. Se você continuar quebrando o ímã em partes cada vez menores, cada parte sempre vai ter um polo norte e um polo sul. Os polos magnéticos são inseparáveis. A gente diz sobre isso que não existe um monopolo magnético na natureza. E o nome desse princípio é a inseparabilidade dos polos magnéticos. Tá, ok, mas agora vamos pensar um pouquinho de novo naquela força magnética que os ímãs podem trocar com outros ímãs ou com alguns objetos que contenham certos metais. Como é que um ímã consegue exercer uma força em outro corpo sem nem tocar, nem encostar nele, a uma certa distância? E eu não consigo fazer isso. Você também não. Ou será que a gente consegue? Deixa eu explicar melhor. Imaginem que esse seja você. Um dia muito quente. Você tá com muito calor e muita sede, mas também tá com muita preguiça. De repente, você enxerga um copo de água gelada e passa a desejar muito aquela água. Mas o copo tá um pouco distante e, como eu disse, você tá com muita preguiça. Se você não for até o copo, ele não vem até você. Não adianta tentar enviar vibrações ou usar o poder da mente. Ele simplesmente não vem. E aí você, cheio de inveja dos ímãs, pensa Como será que os ímãs conseguem mover os corpos mesmo à distância, se eu não consigo fazer esse copo vir até mim? Nossa, inveja dos ímãs, que coisa horrível. Quem que escreveu isso? Putz, fui eu, né? A resposta é campo magnético. Os ímãs produzem à sua volta, ao seu redor, uma área de influência chamada de campo magnético. Os campos magnéticos podem ser representados por linhas, chamadas de linhas de indução. Essas linhas que partem do polo norte do ímã e vão para o polo sul, mostram pra gente, em cada ponto do espaço, a orientação, direção e sentido do vetor campo magnético. Sim, o campo magnético é uma grandeza vetorial e a gente representa pelo vetor B, cuja intensidade é medida em Tesla. Essa é a unidade de medida do campo magnético no sistema internacional. E qual é o papel do campo magnético? É por meio do campo magnético que um ímã consegue interagir com outros corpos, da mesma forma que é por meio do campo gravitacional que a Terra consegue interagir com corpos próximo a ela, ou até com a Lua, com o Sol, com outros planetas. Agora vamos dar uma olhada melhor em como funciona essa força magnética. Imagine que numa região do espaço a gente tenha um campo magnético uniforme, ou seja, mesma direção, sentido e intensidade em todos os pontos. Se a gente colocar um ímã nessa região, o polo norte desse ímã vai acabar sofrendo uma força na mesma direção e sentido do campo. Já o polo sul sofre uma força na mesma direção, mas no sentido oposto. E aí qual é a tendência do ímã? Esse par de forças atuando sobre ele faz com que o ímã gire e se alinhe ao campo magnético. Sim, o ímã vai entrar em equilíbrio somente quando ele estiver alinhado com as linhas de indução do campo magnético. E isso nos leva de volta às bússolas. Uma bússola nunca estudou geografia? Uma bússola nunca entrou no Google Maps? Então como que ela sabe onde que fica o norte? Elas simplesmente não sabem. A agulha de uma bússola é um ímã, e como todo ímã, elas tendem a se alinhar com o campo magnético presente na região onde elas se encontram. A prova disso é que se eu aproximar um ímã de uma bússola, ela vai parar de apontar para o norte e vai apontar na direção do campo magnético gerado por aquele ímã. As bússolas só apontam para o norte normalmente porque a Terra funciona como um grande ímã, cujo campo magnético parte do sul geográfico e vai para o norte geográfico. Sim, a Terra se comporta como se fosse um grande ímã que tem o polo norte magnético no sul geográfico e o polo sul magnético no norte geográfico. De novo, norte geográfico é o sul magnético e o sul geográfico é o norte magnético. Esse campo magnético terrestre é gerado principalmente pelo fluxo de metais fundidos no interior do nosso planeta. É interessante saber também que o campo magnético terrestre não é perfeitamente alinhado com a direção norte-sul. Os polos magnéticos da Terra estão em constante deslocamento e eles até já inverteram de posição ao longo do tempo. Uma das coisas boas que o campo magnético da Terra oferece para a gente é uma proteção contra os chamados ventos solares. Na superfície do Sol ocorrem constantemente explosões gigantescas que liberam para o espaço partículas, de todo jeito partículas eletrizadas na sua maioria, que formam os chamados ventos solares. Quando esses ventos solares passam pela Terra, o campo magnético funciona como um escudo que acaba desviando a maioria dessas partículas e isso protege a nossa atmosfera. Poucas partículas que acabam chegando ainda na nossa atmosfera são desviadas na sua maioria para os polos e quando chegam nos polos colindem com os átomos de oxigênio e nitrogênio contidos na atmosfera terrestre produzem os efeitos visuais que a gente chama de aurora, aurora boreal no norte ou aurora austral no sul. Já o nosso vizinho, Marte, cujo campo magnético é muito menos intenso do que o da Terra, não pode contar com essa proteção. E a sua atmosfera, que já foi muito mais densa do que é hoje, muito provavelmente foi soprada, varrida por esses ventos solares e sem atmosfera Marte se transformou no deserto que é hoje. Por enquanto, é isso que você precisa saber sobre os ímãs e sobre o magnetismo da Terra para fazer bonito na sua prova e nos vestibulares. No próximo vídeo sobre magnetismo, a gente vai começar a falar de como os campos magnéticos também podem ser produzidos por correntes elétricas. Sim, a gente vai juntar magnetismo e eletricidade, e isso dá origem ao eletromagnetismo, uma parte que eu pessoalmente gosto muito na física. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, tenha aprendido um pouco mais sobre magnetismo, e não custa lembrar, né? Se curtiu o vídeo, dá aqui aquele joinha, se inscreve no canal, compartilha com os amigos, e eu espero vocês no próximo vídeo. Um abraço! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí